Fala pessoal, beleza? Luciano. E bom, hoje eu vou mostrar as novidades que ocorreram na nossa comunidade no nosso aplicativo, nosso web aplicativo, aplicativo web, então tem vários nomes, mas na verdade é a comunidade onde todos os alunos estão aí conectados, tá bom? Eu estou aqui com a tela de login, vou fazer o meu login e o mês de junho foi marcado por bastante novidade que eu vou mostrar para vocês agora, aqui as principais, tá bom? Então, eu estou aqui no meu dashboard, aqui é o dashboard, tá certo? A primeira coisa, até pediram, né? Porque a gente tem, todo o roder tem um crachá e esse crachá a gente conseguia ver aonde? No mapa dos roders, que é aquele mapa onde aparece todo mundo aí no Brasil e no mundo que é aluno aqui, né? Então, quando eu mando pesquisar lá e eu clico no meu rostinho aqui, ó, aqui são os nomes dos alunos aí espalhados pelo mundo Mas quando eu clico no meu aqui, no meu rostinho, né? Tá aqui, ó Quando eu clico em mim, aparece o meu crachá, tá certo? Então, isso só dava para ver aqui no mapa Aí falaram, pô, não dá para ver em outro lugar? Aí foi colocado aqui, quando você clicar no seu nível Ele vai aparecer o seu crachá na mesma hora em qualquer tela que você tiver, tá bom? Então, isso aí foi um pedido do pessoal E tá aí, tá funcionando, tá certo? Essa é a primeira novidade A segunda novidade, que era muito esperada desde o início desse ano A gente tá tentando interligar Tá aqui, ó A Motor Estate A gente conseguiu interligar a nossa comunidade com o site da Motor Estate Para quem não conhece, a Motor Estate é uma distribuidora de peças de performance nos Estados Unidos Só para vocês terem uma ideia Eu peguei aqui um carburador no site da Summit Que todo mundo conhece Se você comprar hoje lá, só o valor lá nos Estados Unidos Você vai pagar 411 dólares Esse mesmo carburador, hoje na Motor Estate Tá 362 Tá vendo? Então aí tem 60 dólares É só um item Só de exemplo, tá? Essa semana mesmo, um aluno nosso Que também já tá com o cadastro aprovado na Motor Estate Comprou um objeto roller e teve só na compra 90 dólares De economia No caso dele, é economia porque ele vai usar para ele mesmo, tá? Então a gente conseguiu fazer essa interligação E todo mundo que tá interligado aparece o embleminha aqui da Motor Estate Tá certo? Se você ainda não está Na nossa comunidade Principalmente se você é aluno do Importar Peças Tem muita gente que é aluno e não tá dentro da comunidade ainda Apesar de todas as As explicações para ingressar Tudo Bom, enfim Se você não tem ainda esse embleminha da Motor Estate Colorido Ele tá cinza aqui Você pode fazer a requisição Clicando aqui na embleminha mesmo Aí vai aparecer para você preencher Vai ver se vai ser aprovado Enfim Isso aqui foi pensando nos alunos que fizeram o curso de importação de peças Que estão com o curso de importação de peças Mas também pode ser para outra pessoa Tá certo? Desde que a pessoa tenha o endereço nos Estados Unidos Para poder receber essa encomenda Tá bom? Essa foi a segunda Novidade Eu acho que é a mais esperada E a que mais deu trabalho Não só na parte do aplicativo Mas também no diálogo Você tem que ficar falando com o gringo lá Acertando tudo Mas está tudo rodando Inclusive já teve uma encomenda E pessoa feliz da vida Economizou só de custo ali 90 dólares A outra coisa Que está tomando vida É aqui A nossa famosa nuvem A nossa cloud aqui O que é isso Luciano? Aqui é o seguinte Todo mundo que clica aqui na nuvenzinha Aí aparece aqui Todas as tags Que você pode procurar Dentro da nuvem O que significa isso? Por exemplo Se eu clicar em motores Vão ter aulas Minicursos Artigos Download Aplicativos Referente a motores Tá? Se eu clicar em cabeçotes Ida em cabeçotes Entendeu? Então eu posso clicar Em alguma tag aqui Para acessar Eu posso dar Uma embaralhada Aí nas tags também Mas se eu não quiser Ter essa nuvem de palavras Eu posso vir aqui Por exemplo Deixa eu pegar uma aqui Por exemplo Hot Road Shop O que é Hot Road Shop? Oficina de Hot Road Eu clico nele Aí vai aparecer aqui Para mim Deixa eu dar uma F11 Para ficar a tela inteira Vai aparecer aqui Para mim Diversas aulas Diversos minicursos Tudo que é referente A Hot Road Shop Tá vendo? Cada item desse aqui É um Um minicurso Vamos dizer assim Referente A Hot Road Shop Por exemplo Eu quero Eu vou fazer A linha de combustível No meu carro Aqui tem um curso Eu clico aqui Você tem um curso Saiba como fazer Uma linha de combustível Campeã Aí eu acesso O conteúdo Tá aqui Tá o curso em vídeo Se tiver download Os links para download Vão estar aqui Muitas vezes Está aqui no corpo Se for um aplicativo Você clica para acessar Ele já acessa o aplicativo Deixa eu tirar a tela cheia aqui Se for download Vai ter aqui Para você fazer download Enfim Cada item desse aqui É um minicurso Já são mais de Já são quase 500 minicursos Inseridos Tá certo? E como é que eu sei Quando que é inserido E esses cursos É lógico Eles são quase 500 Ou já passou de 500 E eles são classificados Por tag Diariamente Um a um É um trabalho de Não é uma coisa automática Para falar a verdade Na maioria das vezes É eu que estou fazendo Essa classificação Então toda vez Que você vê aqui No aplicativo No nosso feed Aí aparece aqui Aqui é o pessoal Que se cadastrou Na Motor Estate Motor Estate Motor Estate Ali era o Hot Eyes Mais Motor Estate Tem bastante Acho que tem mais de 20 Já cadastrado E saiu a primeira Encomenda hoje Fiquei super feliz Aqui ó Tá vendo? Cada vez que você vê Uma postagem dessa No nosso feed É um minicurso Que está sendo feito Um upload Aí para a plataforma Tá vendo? Então é A intenção Aqui até da parafusadeira A gente está fazendo Review agora também A intenção É ter Aqui na nossa Nuvem Tudo O que você puder imaginar E aqui vai ter Deixa eu clicar aqui Aqui ó Mecânica Que vocês veem Que dá para clicar E A gente vai ter Algum Algum lugar aqui Não está definindo ainda Vai ser uma segunda parte Do processo de implantação Onde você vai poder Sugerir um tema E vai poder classificar A aula O minicurso Que você assistiu Com estrelas Enfim Vai poder interagir Mais Beleza? Então essas foram As novidades No mês de junho O restante Das coisas Que quem utiliza Já dá para Para saber O que que tem Aqui essa parte Que é bem legal A gente pode fazer O upload Dos nossos carros Enfim A comunidade Está tomando a forma Que eu sempre sonhei Tá? E esse mês de junho Foi marcado Por bastante investimento Nela Mas também Por bastante Retorno E bastante inauguração Principalmente Nessa Que foi a interligação Da Motor Estate Com o nosso Sisteminha aqui Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado Se alguém Tiver interesse De experimentar Não é aluno Não sou aluno Luciano Eu não tenho Minha conta Você pode pegar Esse endereço Aqui App.euhotroder.com Barra Search Coloca aí No seu celular Coloca no seu Desktop Isso tudo funciona Em celular E desktop E você consegue Fazer umas pesquisas Só para fazer Um test drive Tá bom? E também Se você Acessar App.euhotroder.com Você vai ter Essa telinha aqui Que você pode Fazer um login Ou você Só quer conhecer Só quer entrar Você põe aqui Quero só conhecer Ou você pode Criar uma conta E escolher Um dos cursos básicos Tá certo? Então Tem espaço Para todo mundo E é lógico A hora que vira aluno Aí tem acesso A muito mais coisas Tá bom? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham Gostado Eu estou muito feliz Inclusive porque Hoje saiu a primeira Encomenda na Motor Estate Feita por um aluno Já economizou Uns 90 dólares Que vai chegar aqui Essa economia Bem mais Porque aqui tem imposto Tem tudo Tá certo? É isso aí Espero vocês No test drive Na nossa comunidade E qualquer dúvida Deixa no comentário Aí Tá bom? Valeu galera Tchau